Bom, Tati, agora você vai fazer o cabelo, né? Isso. Hoje a gente falou de fazer lisinho, né? Isso, vamos fazer um cabelo mais alinhado. Mesmo porque cada dia a gente faz um cabelo diferente. E o cabelo cresceu tanto, encorpou tanto, né? Isso. Que a gente não vai nem pôr o tope, que finaliza. E se você, depois a gente mostra o tempo lá fora, tá nublado, vai, parece que chover, embora a previsão não seja de chuva, tá com cara de chuva, não tá? Tá com cara de chuva hoje, que caiu bastante temperatura. Caiu bastante temperatura. Então a gente vai fazer um cabelo liso, mesmo porque a gente vai numa externa, numa casa chique. Então fica mais elegante, né? Fica mais elegante. E se a gente for fazer alguma transição, fica mais fácil. Transição é uma outra matéria que talvez precise de uma forma diferente, por exemplo. Vai num lugar que venta muito. A gente leva a presilinha. Vai num lugar que você tem que pôr alguma coisa na cabeça. Pronto. O liso já fica ideal também, né? Aí você viu só. Nessa casa tô eu, Flora, Tati, que é a nossa maquiadora e cabeleireira, a Rafinha, o Neri, o Rodrigo e o Lescura. Nisso acorda o Lescura. Não, acordei, já tô acordando. E já vou ficar bonito que hoje tem. Hoje eu vou fechar várias coisas legais pra vocês. Várias. Já tô pronto. Tá tudo nos trinques já, né? Tá tudo. Ontem eles tiraram um tarô. Foi. Que a Flora... Fora quando não tá, a gente jogou, né? Nossa, foi. E aí a Cata me ensinou que se eu quero alguma coisa, eu tenho que ir atrás. Mas eu já tava indo atrás. Ah, já. Mas agora me deu mais força. Tem mais empenho. Qualquer coisa, se der errado, a gente cobra da Flora, né? Foi quem tirou a cara. É isso. Tá ficando bonitinho. Não, ainda hoje, né? Tô assim bonito porque hoje eu tenho uma mansão chique. Nós vamos na mansão. Gostei seu quadro agora. Gostou meu quadro? Gostrei. Será que o pessoal de casa ainda gostou? Eu acho que eles vão amar o quadro. Tá tudo certinho. Será que deu pra entender? Você explicou certinho? Deu pra entender, né? Agora que eu expliquei, né? É porque a letra do... A letra do Descura é pior que a minha. Não é não. Não, deixa eu falar uma coisa. Nossa, queridíssimo diretor. É. Ele tá aqui, ó, na minha cabeça pro quadro. Pro quadro. E eu aqui, ó. Tentando me esquivar porque, né? Aí eu falei assim, não, vou fazer esse quadro. Agora ele tá reclamando da letra, gente. O que eu faço? E a letra tá boa. Tá boa a letra, tá? Dá pra ver a letra. Dá pra entender tudo. A sua não dá. Ele faz lettering. Olha! Olha que taquinha! Já cortou o número. Você quer usar ao vivo? Não, ao vivo não. Mas aqui no blog. No blog. É a vida, né? Tati, você já fez a pele. Ele fez o molhinho. Fez o olho básico. Colocar um cilhozinho na lateral, assim, pra ficar com cara... Um cilho postiço, porque não precisa pra outra maquiagem, né? Isso. Fica um arraso. E não fica tão pesado, porque ele é só no cantinho, né? Não fica cara festa, né? Exatamente. Ela me ensinou com os cílios. Fica natural. Ela tá colocando melhor que eu, viu? Não, melhor não. Exagera. Tá assim, tá arrasando. Na verdade, melhor eu não coloco, mas eu pelo menos coloco. Já é alguma coisa. Como é que você coloca, Tati? Com a pinça. Então, eu tento pegar, daí eu olho pra ela, vejo onde tá a bolinha do olho, né? E coloco mais ou menos no canto pra cá, assim, ó. Porque daí vai dar uma levantada no olhar dela. Eu olho pra ela, calculo mais ou menos. Eu olho pra baixo e coloco só no cantinho. Porque fica mais natural e não incomoda ela. Porque se coloca no olho todo, fica muito festa, né? Mas como tem o olho filmando, aí a tremedeira... Não vai cegar apresentador, nem caralho. Mas você sabe que é mais fácil colocar o cílio do que a gente imagina? E quando você vai com a pinça, você tem um controle maior. Tá certinho. Parece que dá uma diferença. Mas não fica tão perto, senão eu fico vesca. Ó. Já muda bastante, né? Muda bastante. Tipo, levanta o olhar e não pesa, ó. Nem parece que é possível. Fica discreto e não incomoda ela. Porque a gente é discreta, né? Isso. Ah, sim. Depois de ontem no carro, a Tati contou as histórias dela. Não, mas essas são histórias internas. Tem off. Tem off. Tem off, pelo amor de Deus. Tá rindo, Rafinha? Se compartilhar essas histórias, eu acho que a Tati... Não, pelo amor de Deus. Ela vai ficar ultra famosa. Vai. É um corretivozinho. Compramos na farmácia, hein? Cadê? Deixa eu te mostrar. Não perdi. Arrasamos. Esse aqui, ó. Basicão, compra na farmácia. Mas Tati disse que já tinha visto um monte de blogueira usando, né? E é bom mesmo, né? Bom, baratinho, bom. E já tem, é uma cor, né? E tem a esponjinha. Então, você já vai virando, ele vai descendo a quantidade certa e você já vai colocando. Legal, né? Vou comprar pra mim esse agora. Nossa, estão gravando o videozinho. É metade, porque eu tenho que fazer assim. Ah, tá bom. Gostei. Assim, tá bom? Eu alcanço. É feitinho, ó. Ficou boa a maquiagem? Deixa eu ver lá fora. Ficou ótimo, ó. Ó, o cabelinho hoje liso. Hoje tem top, não. Não tem top, não. Meu cabelo cresceu desse jeito. Agora eu vou gravar uma transição aqui. Do meu pijama. Senta, senta. De novo. Olha, já te empurrou, tomou a frente. Você viu isso? Sai, Rico, sai. Agora eu vou fazer a transição. É que ela precisa se trocar. Cara, enquanto essa rafinha não parar de comer, hein? Nossa senhora. Deixa eu ver, né? Você quer fazer? É agora o supermófico, porque esse é o da vertical. Ah, certo, certo. Vou me trocar. Eu pensei que eu podia ir de pijama. Eu acho.